Estão abertas inscrições para o Prêmio Juíza Patrícia Scioli de Direitos Humanos 2015. São três categorias. Projetos sociais, trabalhos acadêmicos e reportagens jornalísticas. É hora de reconhecer as principais ações em favor dos direitos humanos. Prêmios de até 15 mil reais. Participe! Quarto Prêmio Juíza Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Construindo cidadania. Legenda Adriana Zanotto